Vou deixar de te amar Vou deixar de te amar Nessa história sem fim, quase sempre é assim Quando alguém não te quer Sou a ilha no mar Pra você se salvar De um naufrágio qualquer Eu já cansei de duvidar Eu já cansei de te esperar Contando as horas Eu já cansei de não dormir Eu já cansei de te pedir Não vá embora Eu já cansei de te querer Eu já cansei de te entender Não tem saída Eu já cansei de me calar Eu vou mandar você cuidar da tua vida